Você quer saber de alguns dados chocantes sobre emagrecimento e dieta que me assustaram? Me perdoe se eu for um pouco, talvez, direto demais naquilo que eu vou dizer pra você agora, ok? Isso porque desde 2009 eu vim tentando disseminar as verdades sobre emagrecimento e a minha paciência já não é como era antigamente. Principalmente, por exemplo, por um absurdo como esse que eu vou te contar agora. Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou fundador do EmagrecerDeVez.com e especialista em emagrecimento certificado pela Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos. Veja, eu quero compartilhar com você aqui alguns dados absolutamente chocantes e tristes, na minha opinião também, que eu coletei recentemente sobre emagrecimento e dieta e que chamaram a atenção de muita gente, inclusive da mídia. E que pode, talvez, te surpreender também. E logo depois disso eu quero te mostrar um pouco mais sobre a luz no fim do túnel. Veja o primeiro, uma em cada três pessoas que querem emagrecer já tentou pelo menos, no mínimo, dez vezes emagrecer sem sucesso. Um terço das pessoas que querem emagrecer reportou já ter tentado, no mínimo, dez vezes emagrecer. E mais de dois terços das pessoas que querem emagrecer reportaram já ter tentado, no mínimo, quatro vezes antes de emagrecer sem sucesso. Aí minha pergunta é a seguinte, como pode um absurdo desse? Afinal, todo mundo já sabe, né? É só você comer menos e exercitar mais. Bom, segura as pontas um pouquinho aí. Esses números que eu estou compartilhando com você agora, eu coletei recentemente numa pesquisa que eu fiz com 2.837 pessoas. Pesquisa essa, inclusive, que foi publicada no portal da revista Saúde, da Editora Abril, uma das mais conceituadas do país. Agora, você quer saber o que mais esses números mostraram? Mostraram que, de longe, o inimigo número um, o maior obstáculo que as pessoas têm para conseguir emagrecer é o famoso efeito sanfona. 70% das pessoas disseram que o efeito sanfona é um obstáculo difícil no emagrecimento. E agora, sabe o que é mais frustrante no meio de tudo isso? É que o efeito sanfona pode ser completamente prevenido. O efeito sanfona só acontece se você faz o que todo mundo por aí faz para emagrecer, que é basicamente cortar as coisas que você gosta, comer menos, exercitar mais, ou seja, basicamente sofrer. O efeito sanfona só acontece quando o emagrecimento é feito de forma incorreta. E como eu disse, você pode evitar completamente o efeito sanfona fazendo algo diferente e comprovado pela ciência. Outra coisa aqui, e talvez você concorde também com isso aqui. 65% das pessoas reportaram que é difícil controlar porções e contar calorias para emagrecer. Eu, em particular, concordo plenamente com isso. É um sacrifício enorme. E como eu sei disso? Porque eu já fiz isso para tentar emagrecer na minha vida. E talvez você também já tenha feito. Viver contando caloria e controlando porção, vivendo com aquela sensação de fome, aquela pressão o tempo inteiro, não é vida. E agora quer saber qual é o pior de tudo? É cientificamente comprovado que se forçar a comer menos, não funciona para emagrecimento permanente. Como a própria Cochrane Collaboration, aqui que é um órgão extremamente respeitado de ciência e saúde no mundo, disse Perda de peso atingida através de dietas e restrição calórica são tão pequenas que são clinicamente insignificantes. E agora você pode perguntar, e como que as pessoas ainda não sabem disso? É porque infelizmente levam-se anos e anos até que conclusões científicas, fatos científicos como esse, cheguem ao alcance da população geral. Agora enfim, chega de notícia ruim, né? Por que eu estou te contando tudo isso agora? A maioria das pessoas vive uma vida com uma relação de amor e ódio entre o corpo, a comida e a balança. E como eu disse recentemente em uma matéria para o jornal Estadão, é preciso tomar uma decisão agora de mudar o seu corpo permanentemente e viver uma boa forma e saúde de ferro para sempre. É fazer mais uma só tentativa correta de emagrecimento para sempre, definitivo e depois chega. No entanto, isso só é possível se a gente fizer algo que é completamente diferente. Que é quase o inverso, na verdade, do que a maioria das pessoas ainda faz para tentar emagrecer. E é isso que eu chamo de alimentação forte. Mais especificamente, uma alimentação forte especialmente otimizada para emagrecimento rápido, saudável e permanente. Aliás, recentemente, a revista Malu e a revista Suplementação publicaram ambas uma matéria inteira sobre a alimentação forte. Eu já falei também sobre isso, também por aí, inclusive na Band TV e também na Record. Em outras palavras, aplicar a alimentação forte no dia a dia é basicamente tirar proveito de hábitos e estratégias que a melhor ciência nutricional do mundo já descobriu. E então usar isso a nosso favor, agora. Porque se a gente for esperar essas verdades todas científicas chegarem à população geral, por quantos mais anos nós vamos sofrer? Então, ponto é, eu quero te contar mais sobre isso. Quero te contar mais sobre a alimentação forte. Porque ela realmente está gerando resultados impressionantes em tanta gente. Como foi, inclusive, até reportado pela revista Máxima de Maio, a qual publicou uma matéria completa comigo e disse Conheça o plano alimentar que elimina os itens que retardam a queima de gordura e permite derreter 6,5 quilos já no primeiro mês. Olha só. Ainda para você ter uma ideia, nessa mesma pesquisa que eu falei para você, 98,5% das pessoas reportaram ter perdido peso, eliminado peso com alimentação forte. Então, se você quer emagrecer de vez, de forma saudável, se sentindo bem no processo e não mal, e atingir a melhor forma e saúde da sua vida, eu quero te contar exatamente os hábitos, alimentos e estratégias para usar a alimentação forte a seu favor. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que esse vídeo aqui fique muito longo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu estou fazendo uma aula online gratuita, mostrando tudo em detalhes. Inclusive, mostrando lista de alimentos que aceleram o emagrecimento, alimentos que freiam o emagrecimento, fotos de exemplos de refeições, receita, falando mais sobre jejum intermitente também, e também revelando exatamente quais as três fases a serem seguidas para se emagrecer de vez com a alimentação forte. Tudo explicadinho, certinho, e eu acho que você vai adorar essa aula gratuita. Então, novamente, essa aula é gratuita e só vai ao ar em alguns horários específicos. No entanto, pode ter uma aula começando aqui, daqui os próximos minutinhos. Então, eu sugiro que você clique aqui abaixo, reserve o seu assento virtual para a gente se ver lá dentro dessa aula. Eu não vejo a hora de passar todas as informações para você. A verdade sobre o emagrecimento precisa ser dita e as pessoas têm direito de sabê-la. Então, é isso. Um grande abraço para você. Eu convido você, então, reserve seu lugar agora nessa aula gratuita que a gente vai se falar lá dentro, ok? Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!